Música Música O meu tempo de criança Tenho lembranças sagradas Até a dança que passa Dos abelos e nas estradas Do mar março nem aceita Feito com águas salgadas Marcas de bocas do leite E as tábias decoradas O caminho do leste era Para o mar ser a distância E depois do gelo era Com prazer com a aliança Doar a trajetória Da torcei melhor que bela Marca uma missão de história Em queda protegida Marca o alto de moda Música Música E no rio de somar-me, a lágrima o nosso amor, a luz que tem que liberar-me, a luz do nosso amor. Música 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 Música